É, eu sei, esse título não faz nenhum sentido Um é o personagem de um jogo lá dos anos 90 E o outro é o CJ do GTA San Andreas Dois personagens que não tem nada a ver um com o outro Mas o lance é que eu tava fazendo nada ontem No tédio de boinha Aí deu uma inspiração, galera, do nada De fazer uma montagem toscona O CJ encontrando o Morshu em uma loja usando as falas deles Que talvez poderia ser enquadrada como um shitpost Talvez, não sei, vocês decidem Bom, se ficou legal ou não, vocês decidem Se liga aí Bom, se você quiser Bom, se você quiser É isso que você quiser? Sôr, Link Rope, você quiser? Do eu look like eu pego por isso? Lampoio, você quiser? Que não é meu estilo Bom, se? Gime que É, você, meu amigo Taxa, ful Come back quando você é um pouco... Hum... As coisas que eu posto na internet E aí, galera Vocês acham que eu levo jeito pra fazer umas montagens loucona? E falar uma coisa pra vocês, viu, galera Essas montagens desse jeito aí Dá um trampo, hein Eu achei que ia ser um bagulho rápido Mas eu fiquei um tempão ali ajustando o Morshu Aí teve que procurar a fonte do menu do GTA Sandras Pra encaixar certinho Pra tentar transformar o menu em uma parada que lembra o GTA Sandras Daria pra fazer melhor, mais convincente Mas é só um vídeo de zoeira, né Então não precisa ficar super monstro É só pra ficar muito louco E deixa eu perguntar Aproveitando que o Morshu tá em alta aqui nesse canal Tô pensando em trazer uma gameplay do jogo Faces of Evil Que ele aparece lá e tal Uma gameplay bem editada e zoeira Da gente analisando esse jogo doido aí O que vocês acham? Manda aí nos comentários Deixa o like aí se vocês estão curtindo essa frequência de vídeo nesse canal E é isso, galera Sucesso, abraço e até mais E é isso, galera